Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no nosso canal. O nosso tema de hoje é, esse afastamento foi definitivo? Vamos ver se essa pessoa que se afastou de você, se esse afastamento foi definitivo. Opção número 1, Dona Maria Padilha. Opção número 2, Pombogira Cigana. Opção número 3, Seu José Pilintra. Opção número 4, Seu Tranca Rua. Vamos ver se esse afastamento foi definitivo, tá pessoal? Mentaliza essa pessoa. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua energia, assista um dos outros montinhos, tá? Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí. Gratidão, você está no canal Enigma do Oriente. Temos 4 opções. Dê uma pausa no vídeo, faça a sua escolha com tranquilidade. Eu vou dar início para a nossa tiragem não ficar tão estendida, certo? Vamos para quem escolheu a opção número 1, da poderosa, maravilhosa Dona Maria Padilha. Salve Maria Padilha. Para quem escolheu a opção número 1, se esse afastamento foi definitivo, pessoal. Para você que estava com alguém, essa pessoa sumiu, essa pessoa foi se afastando, está fria, está calada, e você quer saber se esse afastamento realmente é o fim, se foi definitivo. Traz a sua energia para casa, traz a energia dessa pessoa, e vamos lá. Deixa eu só acertar a câmera aqui, mais um pouquinho, para que possamos ter um vídeo com alta qualidade. Perfeito, pessoal. Vamos ver se esse afastamento foi definitivo. Salve Dona Maria Padilha. Salve Dona Maria Padilha. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Vamos ver se foi definitivo esse afastamento. Vamos lá? Para você que escolheu aqui a opção número 1, da Dona Maria Padilha, se esse afastamento foi definitivo. Na carta, Rainha de Pausas, eu posso te falar que não foi, porque essa pessoa tem muita paixão por você ainda, é uma pessoa que ela está ocupada com alguma coisa que ela pode estar fazendo, e por isso que não está te dando tanta atenção. Essa pessoa te deseja muito e tem muito tesão, é uma pessoa que gosta de você, tá? E essa pessoa aqui, ela está resolvendo realmente algum tipo de problema sério, tá? Mas ela não esqueceu de você. Ela sabe separar as emoções, tá? Só que nesse momento aconteceu alguma coisa um pouco mais séria, onde ela não está sabendo lidar com essa situação. Mas não é falta de interesse em você, essa pessoa aqui, ela vai se dedicar a você ainda, a sua energia é a quanto adiante, e essa pessoa pensa demais na sua energia, pensa demais em você. É uma pessoa que eu vejo, se vocês estão afastados, é por pouco tempo, haverá uma reaproximação dessa pessoa aí, tá? Vai haver um reviravolta, onde essa pessoa vai sim trazer para você uma estabilidade, depois de uma conversa que vocês vão ter, onde essa pessoa vai te falar que ela quer um sentido novo para a vida dela. Essa pessoa vai te falar que tem muita conexão com você, e que realmente está com mais clareza, está sabendo mais o que ela quer. E quando ela adquiriu essa clareza, ficou bem claro para essa pessoa saber que você é o caminho que ela buscava, você é realmente a oportunidade que ela quer aproveitar. Pode ser uma pessoa mais velha que você na idade ou no pensamento, essa pessoa agora caiu em si e vai agir com mais honestidade para poder ter essa reaproximação de você. Esse afastamento não foi definitivo, não, de maneira nenhuma. Essa pessoa passa por um processo de amadurecimento, onde você tem uma grande importância na vida dessa pessoa aí, tá? E vejo sim vocês vivenciando momentos ainda com essa pessoa, vocês tendo realmente aí uma conexão amorosa, tá? Aqui, querendo ou não, vocês ainda estão no caminho um do outro, tá? E esse afastamento não foi definitivo. Na carta Cavaleiros de Espada, eu posso te falar que essa pessoa vai se movimentar, ela vai se comunicar com você, essa pessoa aqui, ela te vigia, haverá uma procura da parte dessa pessoa, onde essa pessoa vai sentar com você e ter uma conversa para esclarecer determinadas coisas, tá? Essa pessoa, ela necessita conversar com você. Na carta Pagem de Espadas, eu posso falar pra você que essa pessoa vai te trazer uma notícia, vai te dar uma mensagem, que você vai ficar sabendo de algum tipo de problema que essa pessoa está passando, por isso ela se afastou de você, porque ela não te contou o real motivo. Mas sim, haverá uma comunicação e você vai ficar sabendo de uma notícia inesperada aí, tá? Essa pessoa realmente está passando por algum tipo de problema. Mas vem uma oportunidade para vocês se acertarem, vem uma oportunidade para vocês fecharem, fecharem não, abrir um elo entre vocês e fecharem esse distanciamento, de uma vez por todas. A carta nova de Copas fala que o melhor para vocês ainda está por vir, vem aí momentos de satisfação amorosa entre você e essa pessoa. Essa pessoa tem sim sentimentos por você e logo vai vir a celebração. Vai vir a recompensa por tudo aquilo que você possa estar passando. Tem gente que está esperando essa pessoa há bastante tempo. Tem outras pessoas que acabaram de ter uma certa briga com essa pessoa. Mas o importante é que vai haver uma aproximação realmente da forma que você tanto deseja com essa pessoa. três de espadas fala que essa pessoa aqui ela está realmente passando por certas dificuldades, certos problemas, mas ela sabe realmente qual é a direção que ela vai tomar. Como eu falei, ela está com mais clareza. Parece que ela já está fazendo uma escolha e depois dessa escolha ela vai tomar uma decisão e seguir o caminho que ela for escolher. e você faz parte desse caminho que essa pessoa pretende escolher, tá bom? É o recado que a Dona Maria Padilha traz para você aqui nessa tiragem maravilhosa da opção número um. Esse afastamento aqui não foi definitivo. E a Dona Maria Padilha pede para eu te dizer. Se não combinou com a sua realidade, você acha que não tem nada a ver, assista ao outro montinho, tá? Ou participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo das nove horas, às dezenove horas, tá bom? Salve Dona Maria Padilha. Coloque o seu nome na corrente de oração. Coloque o nome das pessoas que você ama, das pessoas que você tem carinho, tá? E que a Dona Maria Padilha possa abençoar a sua vida, assim como ela abençoa a minha e de várias outras pessoas que eu conheço. Canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção número dois, da Pombogira Cigana. Esse afastamento foi definitivo? Mentaliza a sua vida, mentaliza essa pessoa para que possamos descobrir se esse afastamento foi definitivo. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais esse dia, por mais esse vídeo. Salve Pombogira Cigana. Esse afastamento foi definitivo? Vamos ver. Traz a sua energia para cá, pessoal. Opa, desculpa. Traz a sua energia maravilhosa para cá e vamos ver se esse afastamento foi definitivo. Vamos que vamos, hein? Pessoalzinho que escolheu a opção número dois aí, da poderosa Pombogira Cigana. Quem é uma Pombogira Cigana coloque aí nos comentários aí. Vamos ver se esse afastamento foi definitivo? Dez de espadas. Fala que realmente houve uma finalização entre vocês, tá? Essa pessoa, ela está triste, ela sofre por algum tipo de aflição, está se lamentando, está se sentindo derrotada com essa separação que vocês tiveram. Na carta quatro de espadas, eu posso falar para você que essa pessoa hoje não vive um bom momento e está tirando tempo para ela mesma. Por quê? Se a pessoa está triste, precisa pensar no que está acontecendo, no que está fazendo ou no que errou. Adapte a sua situação. A carta rainha de espadas fala que essa pessoa está querendo um sentido novo na vida dela. Por isso que ela está paradinha pensando no que fazer. a verdade está vindo à luz. Essa pessoa hoje, ela pensa em você de uma forma mais ampla, ela sabe que teve uma influência negativa, ou alguém falou besteira, ou ela foi na onda de alguém, ou alguém falou besteira, ou ela fez besteira. Mas há um arrependimento aqui, essa pessoa sabe que tem sentimentos por você, pensa demais em você, e aqui, gente, eu vejo realmente essa pessoa com muita conexão de pensamentos com você. E aqui tem uma energia de arrependimento, tem uma energia de lamento, que essa pessoa quer resolver. Por que isso? As de copas. Fala que esse afastamento não foi definitivo. Essa pessoa vai querer aí um recomeço, vai querer uma nova oportunidade com você. Por quê? Depois dessa separação, desse afastamento, o amor que essa pessoa achava que não sentia, ficou mais forte no coração dela. Então, essa pessoa, quando pensa em você hoje, ela sabe que tem sentimentos de amor, sabe que tem desejo, sabe que tem vontade de estar com você. Essa pessoa quer ter uma reconciliação com você, ela quer celebrar uma nova etapa com você, ela quer curar os problemas para ter prosperidade. ela gostaria, assim, de ter mais uma nova etapa com você. Ela quer ter envolvimento com você, porque essa pessoa simplesmente te ama. E aqui é amor verdadeiro, tá, pessoal? Essa pessoa não está te iludindo, essa pessoa tem sentimentos por você e são sentimentos verdadeiros. Dez de paus. Após essa separação, essa pessoa está carregando o mundo nas costas. Essa pessoa aqui, as coisas não estão bem para ela, tá? e ela necessita de uma grande mudança. Por quê? Os caminhos delas estão cheios de espinhos. Mesmo longe de você, essa pessoa pensa muito em você. Ela pensa em largar tudo o que ela está passando e seguir em frente. Porque longe de você, ela não fica bem. Essa pessoa não está bem com esse possível afastamento. Seis de paus. Seis de paus fala para a gente que essa pessoa aqui, entende que pelo desejo que ela tem, ela vai ter sucesso e triunfo de uma notícia favorável entre você e ela, ela acredita no amor retribuído. Ela acredita que vocês possam voltar e estar juntos novamente. Essa pessoa acredita que pode te reconquistar, tá? Ela acredita muito que vai alcançar esse objetivo de ter uma vitória, uma realização pessoal em relação a você. essa pessoa tem amor, deseja você, ela vai usar a paciência, a sabedoria, vai agir com cautela para poder realmente se mover com segurança, para poder ter você novamente nos braços dela. Essa pessoa sabe que pode ter cometido um erro ou agiu sem pensar e ela sabe e acredita que com o passar do tempo as coisas podem sim se acertar, desde que ela use a sabedoria para tentar uma reaproximação de uma forma benéfica, sem brigas, sem confusão e que vocês possam se entender. Ou seja, a Pumbugira Cigana manda te dizer que esse afastamento não foi definitivo. Você, essa pessoa, ainda tem uma história a ser vivenciada, essa pessoa gosta de você e está nos seus caminhos e está sofrendo longe de você. Essa pessoa aqui não quer perder mais oportunidade nenhuma longe de você. A real é que essa pessoa aqui, a ficha caiu e com isso ela está dando tempo para ela para poder agir da melhor forma possível. Ela vai se movimentar com cautela, com sabedoria até vocês aí, muitos de vocês vão ouvir um pedido de desculpas desse ser humano aqui. Sabe que errou? Errar, todo mundo erra, reconhecer os erros. Poucas pessoas reconhecem. Então, gente, a Pumbugira Cigana fala que essa pessoa vai reconhecer o erro dela, volta até você para poder tentar se redimir. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, pessoal. Tem muita gente que precisa. Deixe os seus comentários, deixe o seu nome para a corrente de oração, para que a Pumbugira Cigana abençoe você, abençoe a sua vida. E quem achou que não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho ou participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Viva a Pumbugira Cigana! Salve a sua força! Agora, pessoal, é ele! Esse mestre, senhor José Pilutra. Quem gosta, quem ama, quem confia no seu Zé, deixe nos comentários. Deixa eu beber minha água. Muito bom beber água, né, gente? Quem ama e respeita o seu Zé, quem tem admiração pelo seu Zé, coloque nos comentários aí, tá? Vamos ver pro pessoal do número 3 se esse afastamento foi definitivo, se essa história acabou realmente ou se tem essa reaproximação. Adapte a sua situação porque é uma tiragem para várias energias, tá bom? E você está no melhor canal do YouTube, um dos melhores canais, né? Você está no canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Vamos lá? Salve, Bumbudira Cigana. Quero mandar alô pra minha amiga Bruxa, que vive falando lá no canal dela. Bruxa, um beijo, a Bruxa mais amada do Brasil, aquele carinho do Igor Silva no seu coração. Salve, Dona Maria Mulambo, salve todos os guias que estão com a Bruxa. Gratidão, Bruxa, te adoro. Bom, e agora a energia do senhor José Pilintra. Quero mandar alô pra minha amiga Queiza Renata também. Salve, Queiza, minha eterna lirite. O William Girassol, eu vou visitar o templo do William Girassol logo, logo. Eu estou aqui no Paraná agora, né? E logo, logo, eu vou visitar o William Girassol. Quem for lá no canal do William, avisa que eu vou visitar ele. O Igor do canal Enigma do Oriente falou que vai vir visitar seu templo, William. Vou filmar, vou mostrar pra vocês. Pessoal, a opção 3 é do senhor José Pilintra, tá? Se esse afastamento é definitivo. A carta do Mago já fala que não, fala de novos caminhos, fala de reinícios, fala de vontade. Essa pessoa está com consciência também que quer realmente um novo caminho com você. Por quê? Porque na carta do Diabo fala pra gente que essa pessoa aqui tem um apego muito grande por você. Esse apego é tão forte que vai fazer com que essa pessoa venha te procurar. Essa pessoa tem muito desejo por você. Tem muita ambição sexual, tem muita vontade de te dar prazer e receber prazer. Por isso, eu posso falar pra você que essa pessoa vai agir com rapidez pra poder consertar essa caquinha que possa ter feito com você. É uma pessoa que ela realmente tem uma paixão muito forte, gente. Essa pessoa não consegue ficar longe de você e por isso haverá sim essa reaproximação. É uma pessoa que quando ela pensa em você, posso falar pra você que ela pensa em te mandar logo uma notícia, te mandar uma mensagem. Já pra ter uma renovação. Por quê? Essa pessoa tem um emocional muito grande por você. É uma pessoa mais jovem na idade ou até mesmo do pensamento. Ela vai agir com rapidez pra aproveitar essa oportunidade. E aqui eu falo pra vocês. Vem uma notícia fresquinha e boa que você vai gostar bastante. Muitos de vocês vão receber aí uma declaração dessa pessoa. Vem esse momento. Olha que quando eu falo acontece, hein, pessoal? Se a pessoa nutre um amor por você é muito forte. Então esse afastamento não foi definitivo. Oito de espadas fala pra gente o quê? Essa pessoa tem medo, sim, de te perder também e tem medo que esse afastamento possa ter sido definitivo. Por isso que ela vai agir logo. Por quê? Ela parou pra ter um momento de reflexão e agora ela quer agir. Ela vai realmente passar por qualquer obstáculo pra poder ter essa reaproximação. Sete de copas essa pessoa pode até estar com alguém no momento porém não permanece. Por quê? Ela pode ter várias pessoas porém ela só quer você. Ela não conseguiu te esquecer. Ela nem imaginou que fosse tão apegada ou apegado assim a você. Mas é. Não conseguiu te esquecer. Vai se movimentar acreditando também que você pode sentir a mesma coisa por ela ou por ele. Vem uma possibilidade sim de vocês ficarem juntos. Tá, gente? Essa pessoa aí ela não consegue seguir a vida dela porque ela fica olhando pro passado. E no passado dela quem está é você. Ponto. Nove de ouros. Nove de ouros fala que vem momentos favoráveis pra vocês. Você está no caminho certo. Vai alcançar seu objetivo. Você vai ter felicidade ainda com essa pessoa. Desculpa, pessoal. Vem um relacionamento sério e seguro ainda entre você e esse ser humano que você trouxe pra cá. Se a pessoa tem amor por você tem sentimentos e ela vai demonstrar isso pra você. Oito de paus fala que mesmo longe de você essa pessoa tem sentimentos. E esses sentimentos vão fazer ela se movimentar com rapidez pra poder ter você novamente. E ela vai disputar você seja com quem for. se você estiver namorando ou estiver solteiro ou solteiro beleza. Mas se você estiver com alguém ela vai brigar por você. É o que o senhor José Pelintra manda te dizer nessa tiragem maravilhosa da opção número 3. Lembrando se por aventura não combinou com a sua realidade deixe o seu nome nos comentários deixe o nome da pessoa que você ama coloque seus pedidos para que o senhor José Pelintra possa te abençoar abrir seus caminhos resolver essa questão pra você e se você achou que não teve nada a ver assista um outro montinho do senhor Tranca Rua ou participe da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico o WhatsApp está na tela do vídeo pessoal o WhatsApp você já sabe né está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeos tá bom canal Enigma do Oriente fazemos e desfazemos qualquer tipo de magias espirituais principalmente na área amorosa salve o senhor José Pelintra vamos agora para a opção número 4 do senhor Tranca Rua que o senhor Tranca Rua abençoe a todos vamos ver com o senhor Tranca Rua preste atenção agora se esse afastamento é definitivo salve o senhor Tranca Rua mentaliza a sua vida que o senhor Tranca Rua abençoe você e seus caminhos e a sua vida será que esse afastamento é definitivo lara o Exu seu Tranca Rua revela para a gente meu mestre canal Enigma do Oriente quem gostou do cenário novo ninguém comentou ninguém falou nada salve o senhor Tranca Rua se esse afastamento é definitivo vamos ver para você que escolheu a opção 4 do senhor Tranca Rua pessoal vamos ver se esse afastamento é definitivo rei de paus rei de paus fala o que para a gente que essa pessoa está tomando força e coragem para tomar uma iniciativa demonstrar ainda que tem desejos por você e que essa pessoa ela quer realmente você na vida dela ainda é uma pessoa que ela quer deixar fluir o que deseja com você ela quer uma movimentação para demonstrar para você que te deseja ela quer trazer uma notícia importante aonde ela quer dizer que está com saudade com saudade de você que ela quer um recomeço e que ela quer renovar tudo aquilo que vocês merecem ela quer renovar a energia ela quer você na vida dela ela ou ele ela entende que você é o amor realizado essa pessoa tem muito sentimento por você e está com saudade carta do mago fala de inícios essa pessoa quer ter inícios com você ela quer uma harmonia ela quer se libertar de alguma situação e se jogar realmente nos seus caminhos essa pessoa vai se aventurar sim a ter alguma coisa com você novamente claro se você quiser essa pessoa hoje ela carrega uma energia de apego a você ela sente a sua falta é uma pessoa que ela tem receio de te perder de verdade e hoje ela não te esquece de jeito nenhum e está procurando entender as coisas de um outro modo se a pessoa abriu o cabeção depois desse afastamento se a pessoa abriu a mente para a realidade ela quer trazer uma mudança para a vida dela e para essa situação não consegue ficar longe de você vocês não estão juntos carta 2 de espadas fala para a gente que essa pessoa tem medo de te perder mesmo por isso ela vai equilibrar essa situação vejo que está um pouco parada mas ela vai aproveitar a primeira oportunidade que tiver para poder reconstruir essa história de vocês porque esse ser humano aqui não consegue ficar longe de você e está doendo demais esse isolamento esse afastamento essa foi a tiragem de hoje compartilha esse vídeo com seus amigos deixe o seu like ative o sininho se inscreva no canal para que você receba a notificação aí tá participe da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa gratidão a todos vocês um beijo e aí e aí e aí e aí